Muitas pessoas estão falando sobre o absurdo no valor desse passe armorico. E basicamente, eu também acho que tá bem caro, mas é algo que é da Valve, né? Então, não podemos esperar muito barato também, né? Mas só que também surgiu uma dúvida muito frequente aí pelas pessoas que estão acompanhando e comentando aqui no canal, que é sobre se compensa comprar o passe ou se você compensa comprar as skins do passe. Porque muitas pessoas estão gastando suas estrelas, testando aqui nas caixas aqui e basicamente pegando as skins. E nisso já foi precificado os valores de algumas skins. Inclusive, eu achei um absurdo algumas skins pelo tal valor que elas se encontram. Mas a pergunta que se quer que ficou no ar foi essa. E aí, Dani, vale a pena você comprar o passe? Que o passe basicamente dá R$ 88,99. R$ 89,99 não é pouca coisa, é muita coisa na realidade, tá? Ou se compensa comprar as skins. Bom, pessoal, eu já até fiz uma listagem aqui sobre algumas skins que vale muito a pena você estar comprando dentro do CS2. Que eu já até fiz um vídeo que tá aqui, ó, mais 300% aí na capa. Mas, resumindo toda essa questão nesse vídeo, depois se vocês quiserem ver mais aprofundado, eu falo de cada skin e por que que ela tem o porcentual de valorizar. Mas, resumindo toda essa história, um dos problemas que eu encontrei em comprar o passe, tipo assim, mano, você pode comprar 5 passes aqui, vai ficar com 5 passes, beleza? Muitas moedas pra você abrir as caixas. Mas, é aquela coisa, você mesmo tendo a quantidade de estrela que for, o saldo que for, é muito complicado de você ganhar um item bom, entendeu? Uh-huh, ah, ah, não! To свои... Pro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Ha, thanks, man! I owe you... one. Have fun waiting for the next one, loser! E basicamente, por que que eu tô falando isso? Porque muita gente acha que compra o passe, vai abrir as caixas e vai ganhar logo uma TBT Monster. Ou se não, uma M4A1 Fade. Ou se não, qualquer skin mais rara. E tipo, não é bem assim, saca rapaziada? É bem complicado mesmo. Os drops não tão sendo tão legais assim pro pessoal. Inclusive, no último vídeo aqui do canal, eu trouxe um vídeo falando. E abrindo caixas também. E olha o que que dropou pra mim. Uma, duas, três. Mag 7 Silvestre, cara. Olha pra vocês terem uma seguida, tá ligado? Depois veio uma PP Bison Célula Fria. Depois uma casinha. E o que melhorzinho foi com essa camuflase alfina aqui. Que ficou tipo, 17 reais. E o pessoal falou bastante pra mim assim. Pô, Dene, você deu sorte. E eu falei, cara, sorte? Vocês acharam? Então, se eu peguei essa sorte aí, imagina quem não pegou essa sorte. Mas, também, recentemente, publicaram um comentário aqui no canal. Que o cara conseguiu pegar as skins mais tops das operações. Não sei quem foi o mano. Mas, basicamente, ele comentou que conseguiu pegar as skins mais tops das caixas. Né? E isso aí é algo raro, tá pessoal? Você tem que ser muito sortudo pra dropar um item bom. Mas, né? Cada um com a sua sorte. E assim, se você não quiser contar com a sua sorte. Basicamente, compensa você tá comprando algumas skins. Principalmente, essa daqui, por exemplo. Avalie as coleções que tem, né? Nas caixas. Vocês podem ver que tem várias skins aqui. Entendeu? E ver qual, basicamente, skin que você tem interesse em ter. Né? E aí, você vai, basicamente, pegar, por exemplo, que é essa aqui, ó. Eu gostaria de ter SM4 aqui, Dene. Essa skin, galera, sabe quanto que tá? 2,40 reais na Steam. Então, é isso que eu tô querendo entrar na cabeça de vocês. Vocês têm que avaliar esses pontos. Se vale a pena vocês, simplesmente, jogar seu dinheiro no passe. Jogar lá no negócio pra conseguir os pontos. E depois abrir as caixas com a esperança de vir, talvez, uma BA dos monstros. Ou, né? Uma skin um pouco mais cara. Ou tentar, basicamente, fazer isso. Já comprar as skins prontas. As skins dropadas. Como que você pode comprar essas skins? Você, basicamente, me acompanha aqui, ó. Você vai vir no seu monitor. Vem cá na Steam. Depois você vem em mercado, tá bom? E depois você vai colocar aqui, ó. Counter Strike 2. E vai selecionar as skins. Por exemplo, mano. A Desert Eagle, o tratamento térmico. Tá 39 reais, pouco usado. Tá ligado? Tem muita skin aqui, pouco usada, cara. Tipo assim, você pode até avaliar se você consegue encontrar uma com mais azul. Ou coisa do tipo assim. Que vai valorizar bastante no mercado, tá? E que nem eu tô falando. É... Milave. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Milave. É aqui, ó. Tá vendo? Essa M4. Por exemplo, se você quer essa M4, vem aqui no mercado, digita o nome da sua M4 que você quer. E olha o preço dela, mano. A bem desgraçada tá 1,75. 1,75. Não vale a pena. Compensa comprar uma testada em campo, que é mais utilitária. É porque... Por que que ela tá mais cara do que da testada em campo? Pelo fato de ela ter dropado menos, tá ligado, pessoal? Olha, eu dou por 93 só. Então tem a valorização por isso. Então entenda. Quanto menos skins for dropado nessas operações, nessas coisas assim, automaticamente o valor delas vão ser maior, tá? Por exemplo, tem a pouco usada aqui, ó. Pouco usada tem 257 unidades, tá? 2,41. Agora, a nova de fábrica não tem tanta diferença, porque ela já tem também 208 dropadas. E ela é 6 reais, cara. 6 reais uma skin dessa. Então, tipo, avalia bem, pessoal. Qual skin que você quer. Talvez você tenha uma skin... Você quer uma skin no passe aí. É claro, se você vir cá e falar que você quer uma... A cara dos monstros, é claramente compensa você comprar o passe e tentar a sua sorte, né? Compensa tentar a sorte aqui. Porque isso aqui é sorte. Você vai ganhar? É realidade, tá? Mas tem gente que tá ganhando aí. Exemplo deles foi o Paulinho, o Quetta, os caras do CS, do cenário do CS, ganharam também essa M4A1 aqui fez. Infelizmente, o valor dela não tá tão alto como o pessoal andou especulando, né? Mas é isso, pessoal. Basicamente, é isso. Se você quer, por exemplo, essa camuflagem alpina, você pode comprar uma agora pouco usada pelo R$16, entendeu? Então, compensa. Por exemplo, essa casinha aqui. Essa casinha aqui tá um absurdo de preço, mano. Ela tá, tipo... Essa casinha aqui tá, tipo, uma falta de R$2,00, R$3,00 mais ou menos, pouco usada, tá ligado? Não sei se veio uma versão dela Star Trek, mas eu acho que não, porque eu não vi nenhuma até agora. Mas pelo valor dela, cara, tá valendo muito a pena na minha concepção, tá? E outras coisas, chaveiros, essas coisas. Eu basicamente já testei os chaveiros e não foi nada tão algo bem fenomenal. E eu peguei esse chaveiro aqui, coloquei na minha desertinha. O cara, ó vivo, mano, ó vivo. Os mais legalzinhos é basicamente esse chaveiro aqui, né? Não preciso nem falar, ele é muito lindo. Essa faquinha, Blue Gem, né? E esse douradinho aqui também, que é muito bonito. E eles são bem raros dentro do Country Strike. Mas é aquela coisa, pessoal. A questão de valer ou não valer se torna pelo fato de qual skin que você quer. Talvez você quer uma skin que você já pode comprar por menos do que o valor que você está esperando, tá? Porque, é claro, se você quiser uma M4 Fate, é melhor você comprar o passe e arriscar a sua sorte. Mas é difícil, pessoal. Não é fácil. A chance de você ganhar é bem mínima, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Passei bastante informação referente você comprar ou não comprar o passe. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar o like. Tô ficando por aqui. Valeu, falei. Fui. Fui.